A quarta e última etapa da campanha de vacinação contra a gripe começou hoje em todo o país. Os professores das redes pública e privada agora têm prioridade. A vacinação contra a gripe segue até o dia 26 de maio. Todas as unidades básicas de saúde estão preparadas para aplicar as doses. E no próximo sábado, dia 13, está marcado o dia D. As UBSs estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. Em Arassatuba, o objetivo é vacinar 54 mil pessoas até o fim da campanha.